Música Primeiro prêmio do último São Paulo da Sorte teve dois sortudos e uma sortuda tá aqui do meu lado Ela é a dona Marisete Lourenço de Souza que dividiu esse prêmio de 5 mil reais Tá levando 2.500 reais pra casa e chegou numa boa hora né dona Marisete Com certeza, fiquei marcando né e aí quando eu vi, eu falei, eu ganhei, eu ganhei, só tenho fé, eu falei que eu ia ganhar A senhora percebeu na hora, na hora, aí o meu filho falou assim, calma mãe, espera aí, vai sair seu nome, aí saiu meu nome na televisão Aí que eu pulei mesmo de alegria Ai, coisa boa Conta pra gente, vai fazer o que com esse prêmio? Pagar umas contas que eu devo né, que vem na boa hora, que Deus abençoou né Conta uma coisa, a dona Marisete, a senhora comprou onde o título da senhora? A Banca do Renal Olha só, a Paulinho tá lendo a notícia aqui que dessa banca saiu mais um prêmio do São Paulo da Sorte, é isso Paulinho! E quem passou essa sorte pra ela foi o Reinaldo Almeida, que tá aqui do meu ladinho, o revendedor pé quente agora Reinaldo, que bom hein? É isso aí, estamos aqui no coração de São Paulo, na Banca Almeida, Avenida Iperanga 795, vem pra cá, compra seu título da Sorte, aqui está premiado sempre Kathleen Romano, nossa assistente da Sorte, vai passar o vale-presente pra vocês, junto com as nossas promotoras aqui Eu quero assim, uma dica de ganhador, pra quem nunca comprou São Paulo da Sorte, o que a senhora diz nesse momento? Tem que acreditar e comprar e ter fé que vai ganhar uma hora, igual eu fiz No São Paulo da Sorte, sua felicidade é? É aqui! E nesse clima de alegria, vamos conhecer agora o outro ganhador Seu Ricardo Luiz de Oliveira, e eu quero saber como é que foi essa emoção Domingo tava acompanhando o programa e aí viu seu nome lá, seu Ricardo, como é que foi? Emoção é forte, não acredita na hora, né? Não cai a ficha, até cair a ficha demora um pouquinho, mas é bom ganhar E o senhor vai fazer o que com esse prêmio? Já tem planos? Tá vendendo boa hora, né? Pagar as dívidas, né? Conta pra pagar e não acaba mais, então dá pra pôr a cabeça no cabeceiro e deitar sossegado E você comprou o título do senhor pertinho de casa? Pertinho de casa Vamos dar um pulo lá no ponto de revenda Quem passou essa sorte pra ele, ó? Foi aqui, essa revendedora pé quente A dona Maria Nelma da Silva, tudo bem, dona Maria? Tudo bem Qual a sensação, hein? De dar um prêmio desse tão bacana? Ah, eu fico feliz que as minhas vendas vão aumentar mais Então passa o endereço pro pessoal Simão Caetano Nunes, 402 O chalé da Nelma Das mãos do nosso assistente da sorte, em Ketlin Romano, segura aí, dona Maria Seu Ricardo, pra quem nunca comprou São Paulo da Sorte, gostaria que o senhor desse uma dica de ganhador Compra, né? Compra quem sabe, né? Tem que comprar pra arriscar a sorte, só ganha quem compra São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Tchau, tchau!